O que é que isso foi acontecer logo agora? Oh meu Deus! Como é que está a senhora? Oh meu Deus! Eu já estava de vez! Eu assinei! Eu assinei! Eu assinei! Eu assinei! Oh meu Deus! 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 Minha mãe! Minha mãe não! Oh mãe! Oh meu Deus! 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 A casa de mãe! Ninguém vai vender a casa de mãe não! Vai ficar do jeito que estava aí rapaz! Você vende aonde agora? Quer ficar mandando a casa de mãe que a mãe morreu? Não! Não! Eu não quero mandar ainda não! Porque a mãe também é minha! Deixa a casa de mãe! A mãe também é minha! E a mãe também é minha! Não é a mãe ainda não! Não é a mãe ainda não! Mas se eu quiser vender, ouvindo que eu sou a mais velha, eu que mando nas coisas! Eu que ficava com mamãe! 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 Quem ligava com mamãe era eu! Quem ligava com mamãe era eu! Quem ligava com mamãe era eu! Quem passava comida e pagava as contas era eu rapaz! Você só vê que hoje amanhã está falecido! Não vai morrer! 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 Eu vou até ir embora! Mesmo o valor de minha mãe eu vou ficar por causa de vocês! Por causa de vocês que não vem! Você quer as coisas de mãe! Você nunca fez! A gelatera eu vou levar com a gelatera! A gelatera quem deu a mãe foi eu! A gelatera quem deu a mãe foi eu! Essa gelatera quem deu a mãe foi eu! Vim! Tem tempo de vida de manhã! Depois que faleceu a geladeira é minha! Vim! A gelatera eu vou levar! Essa gelatera quem deu a mãe foi eu rapaz! Esse fogão quem deu a mãe foi eu! Segura você! Você quer pegar tudo de mãe! Depois que a mãe já faleceu é bonito para casa de nós! Não vai levar não! É bonito para casa de nós! É bonito para casa de nós! Pai está lá revirando no túmulo! Pai está lá revirando no túmulo! Quem está com a raça? Pai está lá revirando! Quem está com a raça? Quem está com a raça? Ela só quer saber! Ela só quer saber! Porque a mamãe morreu! Interesseira! Você é interesseira! 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 Que no interno de mamãe eu posso ficar porque é deles! Que eles querem pegar as coisas de manhã! Vocês querem pegar as coisas da velha! Primeiro! É lindo! Entra aí! Obrigado.